Oi pessoal, eu sou a Daniel. Eu sou a Marina. A gente é do Atados, que é uma rede que conecta voluntários e ONGs. E a gente vai falar um pouco sobre voluntários na política, usando um pouco a nossa experiência de conectar voluntários e ONGs através do Atados. A gente acredita muito em utilizar o voluntariado dentro das campanhas políticas, porque é um meio da gente engajar cidadãos comuns em uma política participativa para além do voto. O primeiro passo é a gente acreditar no voluntariado. Se eu não acredito no voluntariado, eu não vou trabalhar bem com o voluntário, não vai dar certo e eu vou continuar não acreditando no voluntariado. Então, uma vez que você está acreditando no voluntariado, você precisa se comprometer com esse voluntário. Então, o voluntariado é uma via de mão dupla. Se eu estou comprometida com ele, ele está comprometido comigo. E depois de eu estar comprometido com esse voluntário, eu preciso criar todo um processo e uma estrutura desse ciclo do voluntariado na minha campanha. Bom, então a gente vai se aprofundar bastante nesse ciclo do voluntariado. A gente acredita muito numa constituição de cinco Cs, que são os cinco Cs da base do voluntariado na política. O primeiro é o criar, criar uma vaga de voluntariado. O segundo é o captar os voluntários, como a gente vai captar esses voluntários. O terceiro é capacitar essas pessoas. O quarto é coordenar os voluntários. E o quinto é celebrar todo esse processo de voluntariado junto com os voluntários. A gente vai falar rapidamente sobre cada um desses pilares. Então, criar é eu entender quais são os voluntários que eu quero para a minha campanha, como eles vão atuar comigo. Uma coisa muito importante de entender é, quando eu vou criar uma vaga, eu posso pensar que eu preciso de vários voluntários para fazer vários tipos de atividades. Mas eu vou precisar de tempo para capacitar e para acompanhar eles. Então, é bom você pensar realmente quantos voluntários você consegue coordenar e em quais atividades. E aí, dentro do criar, você vai pensar o que o voluntário vai fazer, se tem algum pré-requisito necessário que ele precisa ter, qual é a disponibilidade que ele precisa ter. Enfim, tudo necessário para esse voluntário exercer com qualidade essa atividade. E a gente tem algumas atividades que a gente pensou que poderiam ser úteis dentro de uma campanha. A gente dividiu em três principais frentes. A primeira é uma frente de criação de conteúdo digital. Então, designers, redatores, pessoas que são capacitadas para fazer filmagens e conteúdos que a gente vai levar para a mídia social ou para o modo online. O segundo são as pessoas que vão convencer outras pessoas a votar no seu candidato em uma articulação de pessoa para pessoa. Sejam as pessoas que vão fazer as ligatonas, as pessoas que vão fazer uma campanha no WhatsApp, no Facebook, em todas as mídias sociais. E o terceiro grupo são as pessoas que vão realmente participar dos eventos na rua, que vão organizar eventos, que vão organizar panfetagens e que vão articular na rua com outras pessoas, com outros públicos que eles não conhecem quais são esses eventos para a gente conquistar o voto das pessoas. Depois que você criou a vaga, é importante você captar voluntários. Então, divulgar no Facebook, nas mídias sociais, por e-mail, enfim, todas as redes que vocês tenham para captar esses voluntários. Uma coisa que é muito importante é, apesar de você divulgar em vários canais, você centralizar dentro de um formulário quem que realmente quer ser voluntário para você conseguir estar organizado o contato com esses voluntários. Tem um voluntário ali, tem um que mandou mensagem aqui, um mandou no WhatsApp do outro, outro mandou no e-mail. E é muito importante você ter sempre uma pessoa responsável para estar fazendo sempre o contato com esses voluntários. A gente acha bem importante você sempre responder com rapidez essas pessoas, no máximo 24 horas depois, você já respondeu o voluntário, sempre de forma pessoal e sempre com carinho para você manter o comprometimento que você está dando para o voluntário, que ele dê para a sua campanha também. Outras dicas que a gente tem é ter um e-mail exclusivo para fazer essa comunicação com os voluntários e criar alguns e-mails padrões para facilitar essa comunicação. A gente também preparou alguns exemplos que podem ser utilizados por vocês. O terceiro ponto é capacitar. É sempre importante vocês fornecerem duas capacitações para os voluntários. Então, uma capacitação técnica sobre a atividade que ele vai desenvolver, então tudo o que ele precisa aprender para desenvolver com qualidade, e uma capacitação formativa, que é ele entender sobre o candidato, sobre a campanha, sobre as propostas que eles tenham. Nas capacitações, é sempre importante a gente sensibilizar os voluntários. Então, sempre trazer um conteúdo inspirador, chamar o candidato para capacitação, realmente tentar fazer com que ela seja um ponto de convergência para a gente aumentar o engajamento dos voluntários. É importante garantir uma integração entre os voluntários também, porque vai engajar eles durante mais tempo, conhecer esses voluntários, então por que eles estão ali, quais são as expectativas deles, e ter a presença do candidato nessa primeira capacitação com todo mundo. Nessa primeira capacitação, a gente sempre indica também que você abra a vaga já com essa data da capacitação marcada. Então, conforme os voluntários vão se inscrevendo, eles já vão agendando, ah, essa é a data da capacitação, então eu vou deixar esse dia livre para estar presente. Chegando na etapa do coordenar, é importante, como a gente falou, ter uma pessoa responsável, que é a pessoa que vai estar acompanhando as atividades desses voluntários. Então, não é que você capacitou eles, e depois você nunca mais vai falar com os voluntários, e aí não vai saber o que eles estão fazendo, se eles estão fazendo, ou se eles estão com alguma dificuldade. Esse acompanhamento pode mudar muito, de acordo com a disponibilidade de vocês, mas a gente sugere que tenham encontros presenciais ao longo do tempo, que eles possam compartilhar dificuldades ou soluções, enfim, qualquer coisa que eles estejam vivenciando dentro dessa atividade. Abrir um espaço para eles, de repente, trabalharam junto com a equipe da campanha, para eles verem que eles fazem parte mesmo desse grupo. Às vezes, uma planilha que eles possam preencher, para você ver quem que está fazendo as atividades, como que está fluindo esse processo. E sempre ter claro qual vai ser a forma de comunicação, então, seja o WhatsApp, e-mail, e qual vai ser a cobrança e as metas esperadas de cada grupo de voluntários. Uma coisa que a gente recomenda para as campanhas é que elas comecem o ciclo de engajamento de voluntários o quanto antes, para a gente ter grupos de voluntários que vão sendo estimulados ao longo da campanha. E a gente consiga identificar pessoas que podem ser líderes dos grupos nas próximas etapas. Então, esses líderes vão coordenar os outros voluntários da campanha. O último ciclo do processo de voluntariado é o de celebrar. A gente sempre conseguiu celebrar junto com os voluntários as conquistas da campanha. Conforme a gente falou, é legal dentro do ciclo você pensar em metas para celebrar junto com os voluntários. Então, a gente vai panfletar em tantas esquinas, poxa, a gente conseguiu atingir mais do que isso. Vamos se reunir com os voluntários, vamos celebrar também essa nova conquista. Então, está o tempo inteiro mostrando para os voluntários que realmente a atividade que eles estão realizando está fazendo diferença para essa campanha. Às vezes, eles estão ali no dia a dia e eles não percebem o quanto, sei lá, a atividade que um está fazendo realmente está impactando nessa campanha. E a responsabilidade de quem está de trás coordenando trazer isso para eles e mostrar isso para eles para os voluntários perceberem que realmente eles estão fazendo alguma diferença. Sempre unindo os coordenadores da campanha com os voluntários para que não se crie um distanciamento entre os voluntários e os coordenadores, mas que os voluntários se sintam parte de toda a construção da campanha. Se eles fizeram um evento e conseguiram chamar tantas pessoas para fazer esse evento, pô, vamos celebrar junto com todo mundo da campanha. Ah, fez um post no Facebook que deu um milhão de likes, vamos celebrar de novo com todo mundo. Então, o tempo inteiro está mostrando esses números. inclusive, números que talvez não tenham a ver com as atividades dos voluntários, mas para eles verem que eles fazem parte desse todo. Bom, para finalizar esse ciclo de capacitação, a gente quer dar quatro dicas que a gente considera essencial para lidar com os voluntários. A primeira dica é cocriar, é engajar. Quando a gente cria uma campanha que é cocriada com os voluntários, que eles sentem parte do processo, eles vão ser muito mais motivados a continuar, a dar mais ideias e a se empoderar da sua campanha. O segundo é o desenvolvimento dos voluntários. Então, conforme eles estão vendo que eles estão aprendendo, que eles estão contribuindo, eles também vão ficando mais engajados. Então, trazer novos desafios para os voluntários, trazer capacitações externas para os voluntários, além de eles fazerem com mais qualidade a atividade deles, eles vão percebendo quanto eles estão crescendo, fazendo parte da campanha. O terceiro é o impacto. Quando a gente cria uma campanha que a gente vê o impacto do voluntário na campanha, ele vai se sentir muito mais motivado a continuar sendo voluntário, porque ele vê um crescimento dos votos, ele vê que o trabalho dele está trazendo impacto para a campanha efetivamente. O último é ter uma interação entre os voluntários. Trabalhar sozinho é bem mais desestimulante, então sempre que possível cria grupos, faz eles ficarem amigos, faz eles se conhecerem, faz eles trocarem ideias. É muito mais legal você fazer um projeto quando você está numa equipe do que quando você está fazendo sozinho, e isso engaja também muito mais as pessoas. A gente tem tudo isso num documento para vocês verem, mas é importante falar que a gente dá muita dica, a gente tem muitos processos e metodologias, mas é muito simples ter voluntário, na verdade. É só você estar acreditando e estar comprometido e estar em contato com eles, que o voluntário vai se engajando, que ele vai vendo que ele está fazendo a diferença, e aí ele vai dando mais ideias, ele vai construindo junto. Então é muito legal trabalhar com voluntários, a gente adora. Trabalhar com voluntários é trabalhar com pessoas. Então se você tem uma relação com as pessoas que estão engajadas na sua campanha, você vai trabalhar bem com voluntários. Seja qual for o processo, tenha cuidado com as pessoas. E boa sorte! Tamo junto! Você pode acessar o link aqui embaixo e ver todo o material que a gente preparou.